Na Assembleia Legislativa do Amazonas, muitos deputados têm deixado a base governista para criar grupos independentes neste ano de eleições. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares que deixaram a base governista explicaram o motivo. Percebi que era o momento de ficar mais livre, mais independente, para poder até mesmo agir ainda mais e com determinação a favor da população. Esse é um momento que a gente precisa ter muita paciência, muita calma, porque nós somos eleitos para representar o povo. Então é o povo que é o nosso patrão, é o povo que diz como é que nós temos que nos comportar dentro de um parlamento. O governador Amazonino Mendes começou o mandato com o apoio de 11 deputados, mas perdeu força neste ano de eleições. Agora conta com apenas oito parlamentares na base. Josué Neto, Mário Bastos, Ricardo Nicolau e Sidney Leite anunciaram a saída na última terça-feira para criarem um grupo independente. O deputado Carlos Alberto já havia anunciado a saída ainda na semana passada. E ainda tem parlamentar pedindo o impeachment de Amazonino Mendes. Cães abandonados foram encontrados em um ramal no quilômetro 54 da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Manacapuru. Eles apresentavam um quadro de desnutrição e também estavam com outros tipos de doenças. Alguns morreram. Segundo dados de uma ONG que atuava no resgate, eram 26 cães. Mais uma mulher que fez o registro e denunciou nas redes sociais, disse ter visto pelo menos 60 cães. A ONG atua nos primeiros socorros e assistência aos animais. Informações sobre doações podem ser obtidas pelo telefone 99315-3509. Longe da crise, tem boas notícias no setor de eletroeletrônicos, principalmente quando se fala de televisores. A produção desses aparelhos cresceu 41% aqui na capital. A Copa do Mundo e o fim do sinal analógico impulsionam as vendas. Se essa loja fosse um campo de futebol, os televisores seriam os atacantes, os mais cobiçados. Está um show à procura por televisores e nós temos sentido aumento expressivo, acima até de 40% na compra dos televisores. E quem se destaca por aqui são as TVs Smart e 4K, que tem mais opções. E claro, preços mais em conta. O Jefferson comprou a dele já pensando nos jogos da Copa do Mundo. É o certo, né? É o certo. Comprar para ver o jogo do Brasil. Desde o início do ano, a procura pelos televisores só tem aumentado. Dependendo da polegada, os preços vão de 740 reais, 6 mil e até 11 mil reais. Mas se está bom para o comércio, é sinal que na indústria está melhor ainda. A produção de televisores no polo industrial de Manaus registrou aumento de 41,1% só nos dois primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo uma pesquisa do IBGE. O ano de Copa do Mundo e o fim do sinal analógico influenciaram para o crescimento. Comparado com o primeiro semestre de 2017, uma vez que muitas das compras que aconteceriam no segundo semestre devem estar acontecendo agora por conta do advento da Copa do Mundo. Nos dois primeiros meses de 2014, ano da Copa no Brasil, o PIN registrou faturamento de mais de 3 bilhões de reais com destaque para a venda de televisores. Já no mesmo período deste ano, o aumento na produção de televisores do Distrito Industrial ajudou até a produção nacional subir 4,3%. O maior aumento desde 2011. Esse aumento da produção se dá pelo aumento das vendas. E se está acontecendo o aumento das vendas é porque o preço está bastante excessivo, bastante atrativo. E isso é um fator também positivo quando a gente olha para a economia. Apesar de nós termos um nível de desemprego ainda grande no país, já se percebe uma retomada do otimismo. Se a venda dos televisores do segundo semestre foi antecipada por conta da Copa da Rússia, a expectativa é boa para o comércio. A paixão do brasileiro é o futebol. Que os meses de junho e julho sejam tão produtivos para a seleção brasileira como está sendo para a indústria amazonense. Tomara, uma ótima noite para você e até amanhã.